E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo Tá eu e o mano gordinho aí E aí galera, brigando com o celular aqui Galera, tamo aqui, mais uma indicação do André, canal Clique Júnior Mais uma igreja aí galera Viemos ver se dá pra entrar nela, como que é Aparentemente tá de boa, parece que tá igual quando Caramba, antiga né? Antiga, coisa pra caramba O naipe que é a construção dos lugares É uma igreja tipo de área rural né? É, olha os vitralzinhos aí galera, cruz lá em cima, tinha até ar-condicionado Galera, a gente não sabe a história daqui, ó um crucifixo ali, ó, já se perdeu no meio da floresta, ó galera, ó Olha lá, ó, tamanho do crucifixo Ó, devia ter uma farmácia aqui dentro aqui, ó, alguém já veio... Ó, essa aqui é pra formiga, gases Várias isca pra formiga, ó, isca mix Que brisa Aqui você vai onde fazer a festinha É, a cantina, né? Trancado No vídeo do André, ele falou que tava aberta essa parte aqui no dia que ele veio, tá ligado? Aqui ó, ou é um cupinzeiro ou é uma caixa de abelha sem ferrão Também, caixa de abelha, ó Trancado Aí eu não lembro se ele falou que dava pra entrar aqui por trás Aquela casa lá, ó, que estranho, ó Pouco antiga, os terrenos Os terrenos aqui tá tudo pra vender, você viu? Sim Dá pra entrar aí Dá uma lenda Tem gente ali Por favor, tá alguém ali Ah, não? Tá vendo, então? Custa aqui Esse cara era... Tipo, não tomava conta, né? Sim Deve ter tido muita coisa aqui, tá ligado? Eu tô achando que já chegou um tempo que foi até... É... Como se fosse uma clínica de reabilitação aqui Tá ligado? É, pelo espaço dá mesmo, né? Muito afastado, galera Olha agora, dá pra ver o crucifixo Sumiu já na floresta Nossa, ela é bem alta, né? É Tem uns banheirinhos ali, ó Do outro lado lá, galera Fizeram um buraco enorme na janela Pra entrar dentro da... Só sair da reta, hein, mano? Que não desce, senão a gente não sabe o que que é Ônibus escolar Galera, vem como, galera? Estrada de terra Pessoal dando 60, 80 por hora Estou ultrapassando Estou ultrapassando De fundo eu tô escutando uma voz, mano Estou escutando umas duas vezes uma voz Sanitárias As banheirinhas Tá tudo aí ainda Duas folhas são o suficiente para secar a mão Ah, é assim Só se eu fizer assim Tem que ajudar Aqui, ó, só pra você ver os caras estão utilizando Só pra passar a energia e levar pra torre, ó Os caras meio que estão trazendo de dentro da igreja Ali tá tudo trancado O André foi e não deu certo Tem um canil aí Eu acho que o pessoal vendia até cachorro, tá ligado? Ali, ó Ali atrás é um canil É grande, pô Dá pra subir até lá onde era o Morro da Torre, pô Você não viu ali? Parece que eles fizeram as 12 casas Como se fosse a saga de Jesus Cristo Olha lá, aqueles negócios, tá vendo? Uhum Aí tem um outro lá em cima As caixas d'água tudo abertas Você é louco Ó, perigoso Ah, tá trancada ali a outra porta Não dá pra entrar dentro da igreja Já deu pra ver ali Só tá aberto o vidro ali, galera Mas não dá pra entrar, não Ó, tem até chuveiro ainda, cara Cocô grande, cara De algum pássaro Coruja Alguma coisa Se for de morcego Se for de morcego Aquele morcego grandão Fiação Ah, a igreja tá com fiação mesmo, verdade Acabei de ver Caramba, que foda Será que tá trancada mesmo, cara? Tá aparecendo, né? Se não, o pessoal ia achar que ia deixar até aberta já Viu? Se realmente deixou o ar Não, não, não Oxi Caiu o portão No vídeo do No vídeo do André Esse portão tá em pé, você acredita? É mesmo? Olha o portão, André Mas dá mó dó, né, mano? Porque aqui Tá fechado o lugar, né? Ninguém utiliza aí, galera Olha que bonito Gigante, né? Dá licença aqui A garagem Aqui, ó Canilzão Chama E era pra cachorro grande, cara Os cachorrão grandes, galera O tamanho das bairros Rasparam Porque o cachorro é alto Pra raspar Aham Ficou um tempo É, então Vai saber Podia ser até criadouro também Depois que a igreja parou Sacanagem Podia ter chupo no bicho Ah, mas os bichos não é burro, né? Chama, galera Mais um achado Indicação do André Só agradece, André Aqui, ó O pilão Que da hora Que dó, cara Vai saber Quanta paçoca Já não foi feita aqui, cara E esse é usado Porque colocaram Ele tava trincando Olha lá O Jesus, cara Caramba É? Caraca, galera Que da hora Que isso Que doideira, cara Ué, mas eu jurava Que os caras tinham entrado Ali dentro Não entrou não Não entrou não, é Nossa, que dó, hein, cara Olha que bonito Faz uma foto Com seu celular em pé, irmão E fecha a porta E faz um favor Galera, a gente Manta aí tudo Do jeito que é, viu O Gordinho vai fazer uma foto Ali e a gente já vai Fechar o lugar Um morcegão Caraca É, várias edículas Aqui, galera Ó Fechei Abri Fechei Sem erro Ah, pior Estão todas abertas As portas estão abertas Não, o lugar tá fechado Ah, que boideira É Grande, devia ficar lá dentro da igreja Lá, pô Deve ter banco As coisas tudo dentro da igreja Igual na outra É Careta, galera É Terceira igreja Que a gente tá visitando Esse mês Já abandonada Que o portão aí Ou caiu Alguém já veio tirar ele Pra tentar levar embora Quebrou Ele era penso Ele era penso no vídeo Dá pra ver que ele tava pendendo Esqueceu o celular? Ah O que? Ah, pode crer Ai, pra não fazer barulho Dá licença aqui É isso, galera Não sei se eu tento entrar ali Pra ver se tá Aberta a porta Já volto já Galera Passei Pelo buraquinho Ó Que bonito ali, ó Pão da terra Fruto do trabalho Pão da vida Dom de Jesus Dom de Deus E tava aberto, ó Caraca Olha que lindo Nossa Que bonito, meu Tomar cuidado com isso aqui, galera Ó Caraca Olha que da hora Vamos lá, galera Ó Que isso, cara Olha isso Que isso, galera Que loucura Olha o papo ali, ó João Paulo Segundo Caramba Que da hora, galera A curiosidade Valeu a pena ter entrado Caraca Que da hora O ar-condicionado Ficava aqui, ó Caramba Que da hora Olha a diferença A diferença dos bancos Galera É isso Vou finalizar O gordinho Ficou lá fora Curte Comente Compartilha E até a próxima E até a próxima Tchau